Exatamente, mas já houve épocas que nós tínhamos 300 pessoas, 60 pessoas que trabalham, quer dizer, tem, digamos, eu posso considerar associados ao GEMPA muito mais do que, mas 60 são os que a gente chama de sócios participantes, são aqueles que são chamados inclusive a desenvolver uma atividade em nome do GEMPA, mas eu acho o seguinte, claro, eu sou uma das poucas pessoas que estou no GEMPA aos 43 anos do GEMPA, e o GEMPA tem se caracterizado por uma grande rotatividade, mas eu gostei muito de ter lido agora no avião da Hannah Arendt, que é viver e recomeçar, interessante a afirmação, e o GEMPA recomeça muito as pessoas, por diversas razões, às vezes porque passam para outras atividades, ou às vezes porque também, num determinado momento, se dão conta que não é ali o seu lugar, que elas não estão, porque a gente no GEMPA, digamos assim, acredita que viver é tu estar sempre recomeçando, portanto sempre aprendendo, não tem essa de descansar, a gente no GEMPA não tem moleza, tu tens que estar sempre inventando, criando, a cada curso que nós fazemos, nós aprendemos alguma coisa e o outro não é igual, não é igual. Pois é, o lema de vocês é esse, só pode ensinar quem aprende, só ensina quem aprende. Exatamente, e aprender é inventar, não existe, porque... Desobedecer, eu li uma crônica tua maravilhosa, prestigiando e estimulando a desobediência, só através da desobediência, ou seja, sair do padrão, a gente pode crescer, pode criar, tá? Tu estimulas muito a desobediência, né? Na tua vida. Porque eu acho que ela é essencial, é essencial, tu achas que as coisas mais importantes na tua vida, tu não foste, tu não realizaste porque foste capaz de transgredir, de desobedecer? Então, porque a gente até tem uma chamada alegoria da montanha, dizer o seguinte, que as coisas mais simples na vida é como subir uma grande montanha. Então, o primeiro terço da montanha é relativamente fácil, não é muito íngreme, é o declive e tal. O segundo terço, já tu precisas de caminhos, precisa de cordas, precisa de orientação, que seria, tu precisas da moral, tem regras, né? Agora, o terceiro terço das coisas importantes que tu fazes na vida é um caminho em que tu tens que realmente construir a tua trajetória. Por outro lado, é interessante que a gente tem a rede, para poder andar na corda bamba, lá em cima. Qual é a tua rede? A minha rede é, são essas ideias teóricas, a gente diz que a rede é uma teoria, é teoria que sustenta o equilibrista andando no fio, né? Mas a minha rede são essas ideias do pós-construtivismo, que é outra coisa interessante que a gente possa dizer que eu, que fui aluno de Piaget, conheci esse Piaget, né? Pessoalmente, fui, três vezes estive com ele, né? E eu vi da boca de Piaget coisas fantásticas. Uma delas é que há momentos em que um bom professor pode prestar um péssimo serviço aos alunos. Ele disse isso e todo mundo ficou apavorado. Mas professor, como um bom professor? E aí que ele foi introduzindo algumas coisas essenciais para o pós-construtivismo. Porque no pós-construtivismo se diz que a gente aprende com os outros, que aprenderam o fenômeno social. Por duas razões. Porque tu aprendes com os outros de fora e porque tu aprendes com o outro que te habita, porque tu és geneticamente social. Tu internalizas os outros e tens um outro com o maiúsculo do Lacan, né? Então, tu aprendes sempre nesse convívio, ou com o teu outro interior ou com os outros de fora. Mas que os outros de fora, que são os que constroem esse outro interior, eles são de três naturezas para aprendizagem. Outros que sabem mais do que tu, tu queres aprender um determinado assunto. Tem pessoa, tu vai aprender com quem sabe mais do que tu, com quem sabe o mesmo que tu e com quem sabe menos que tu. Só ensina quem aprende, né? Bom, então, esses que sabem mais ou menos o mesmo que eu, há momentos em que eu aprendo mais com eles do que com um bom professor. Porque eles te provocam. Porque não tem o peso da autoridade do professor e tu, diante de uma interpelação de um colega, tu pensas e tu inventas. O professor te bloqueia porque tu aposta na autoridade dele e não pensas. Então, eu tenho uma historinha bem bonitinha lá em Caxias do Sul, que eu fui assistir um... Fui levar uma francesa até para fazer uma observação no nosso trabalho e a professora estava fazendo um texto no quadro, né? E no texto tinha a palavra cavalo. Então, cada criança sugeria um pedaço para o texto e tal. Mas eles... A professora ia escrevendo no quadro, mas eles não iam copiando da professora, eles pegavam e cada um escrevia do jeito que achava no seu caderno. Aí uma menina, depois que escreveu no seu caderno, ela olhou para a professora e ela tinha escrito cavalo, C, V, L. Para cavalo ela botou o C, o V e o L. Que é uma hipótese que as crianças fazem, que para cada sílaba oral basta uma letra. C, V, L, três letras. Ela olhou e disse, por que a professora botou tanta letra? Não precisa, né? Ficou falando sozinha, alto, né? Aí ela olhava para o dela e dizia assim, olha aqui. Ele olhava para outras palavras que ela tinha escrito e meio que confirmava a hipótese. Não, não precisa tanta letra. Mas ela cai em si de repente e diz assim, mas a professora sabe. Autoridade. A professora sabe. Portanto, eu que devo estar errada. Botou a cabeça assim no braço e chorou. Do ladinho, um outro menino, no outro grupo, tinha grupinhos de quatro, que essa é uma grande novidade da nossa proposta. A gente trabalha também justamente com os pares, né? Organizado para que haja troca entre os pares. O menino escreveu o CVL. Aí o coleguinha, que já estava mais sabido, mais adiantado, disse assim, ô burro, tu não vê que está faltando letra? Olha bem. Foi o colega, sem o peso da autoridade. Disse, ô burro, tu não vê que está faltando letra? Como era o colega, ele contestou isso, por que, hein? Disse assim, porque cavalo tem A, tu não vê que cavalo tem A, como é que tu não pudesse de A, cavalo, A, cá, cá. E ele tinha CVL, ele pegou e botou o A lá no fim. Ficou muito feliz, tinha posto o A. Só que esse menino avançou no nível da aprendizagem em sete dias. E a menina, que se bloqueou pela interferência da boa professora, levou um mês para passar de nível. Então, a importância da troca entre pares, né? E isso é agora uma nova característica do trabalho, da compreensão de que a gente aprende, há momentos, há momentos, então a frase do Piaget, há momentos em que um colega é mais útil do que um professor. E há momentos em que o filho é fundamental, parece, pelo que tu me trouxeste aqui no início do programa e sobre o que eu quero falar depois. Tu, quando eu li esse livro aqui, dizia que esse livro aqui, A Festa Está Dentro de Nós, foi escrito por sugestão da Miriam, tua filha. Há pouco tu chegaste e dissesse, ah, olha o meu anel novo, não sei o quê, foi comprado por sugestão da Miriam. Eu desisti da política partidária de eleições, etc. e tal, porque sugestão da Miriam. Chegaste aqui e me disseste, a Miriam me ajuda a escolher minhas roupas, ou coisa que eu vale. Ou seja, a Miriam é fundamental, é autorização para as tuas inovações, para as tuas invenções, no exercício de viver. No próximo segmento, tu me fala sobre isso. Nós continuamos conjugando verbos na primeira pessoa com o Esther Pilar Grossi. Os contatos com a nossa produção podem ser feitos pelo nosso endereço eletrônico, primeira pessoa, arroba, tve.com.br, ou pelo nosso telefone, 32 30 28 35. Esther, a gente aprende com os pares e com filhos, hein? Tu tens três filhos, né? Três filhos. E uma coisa que eu noto, noto aqui, aquilo que eu li e sobre o que tu escreveste, tu escreveste dois livros de crônicas, Fragmentos de uma Paixão, escreveste esse aqui, A Festa Está Dentro de Nós, e esse livro de receitas que eu amo de paixão, Esa Sutra. Já copiei algumas, já experimentei, já errei outras, etc. Mas uma coisa que eu noto assim, essa autorização que vem e que tu buscas. De alguém que é mais moço do que eu, com o caso da vida. Bom, em primeiro lugar... Às vezes do marido também. Ah, né? Tem autorizações aqui. Não, importantíssimas, que marcaram a minha vida. Mas, eu diria assim, que eu sou de uma família de dez irmãos, né? Comigo, éramos dez, dez filhos. E que o meu pai era o grande... Eu digo que o meu pai era maternal, porque era ele que gostava muito de filhos, né? Negociava com a minha mãe para que ela engravidasse, né? E eu, desde pequenininha, eu tinha uma determinação. Quer dizer, eu queria ter filhos, né? Tudo que eu pegava, se eu pegasse essa caneta tua aí, Eu já embrulhava num paninho, já botava na cama, assim, já era um filho, né? Até um canzinho de canga de carreta, uma vez encontraram, a minha família toda ria muito, né? Aquela coisa de madeira comprida, assim, embrulhei num paninho e botava no meu travesseiro. Estava ali o meu filho dormindo. Realmente, filho para mim é fundamental. Não conceberia a minha vida sem ter filho. E, por sorte, tive os três, né? Eu até tive quatro. Eu perdi um, que foi a pior dor da minha vida, né? Foi a perda desse bebê que nasceu e 15 horas depois morreu. Mas a Miriam é uma grande companheira. Realmente, ela é antropóloga. Ela é muito sabida, né? Ela pesquisa muito, trabalha muito. Já foi presidente da Associação Brasileira de Antropologia. E, realmente, então, é uma grande, grande, grande amiga. E os dois rapazes, cada um a seu modo, também temos relações muito boas, muito boas mesmo. O Gabriela é jornalista. Estavam todos aqui agora, primeiro para o aniversário do Sérgio, que fez 80 anos.